Como substituir um azulejo de cerâmica? Grau de dificuldade? Um martelo. Com um pouco de paciência, é muito fácil substituir um azulejo danificado. A técnica é a mesma para um azulejo de parede ou de chão. Uma reparação invisível com um azulejo igual. Irá precisar de um azulejo novo, cimento de cola e betume para juntas. Basta ter uma rebarbadora equipada com disco de diamante, um barbequim com broca para cerâmica ou betão, um cinzel de pedreiro, um martelo, uma espátula para colar, um batente, uma gamela, um maço, uma colher, uma espátula de borracha, uma esponja de trabalho e um pano macio. Tenha consigo um par de luvas de trabalho. Óculos de proteção, uma máscara antipoeiras e um par de luvas de borracha. Raspa junta. Remova o máximo possível do vedante que envolve o azulejo partido ou rachado, para isolá-lo dos outros. Escave com uma garra, realizando movimentos da frente para trás. Para juntas largas no chão, a rebarbadora equipada com um disco de diamante é a mais rápida. Perfure o azulejo sem percursão. Faça alguns furos para ajudar a dividir o azulejo. Para evitar a perfuração do suporte, marque a profundidade do furo à volta da broca com uma fita de pintor. Remova o azulejo. Descole os fragmentos do azulejo com a ponta do cinzel, golpeando com um martelo. Trabalhe a partir do centro, progredindo para os rebordos. Assim que o centro estiver desobstruído, inclina a ferramenta, de modo a que esta deslize debaixo do azulejo, sem danificar o suporte. Raspa cola. Elimine os restos da cola, raspando com a borda do cinzel de pedreiro. Num suporte forte, com uma laje de betão, pequenos golpes de martelo no cinzel irão ajudá-lo a fazer saltar os resíduos. Finalize raspando os últimos resíduos das juntas. Coloque o azulejo novo na parte inferior do local e verifique se a superfície apresenta uma retirada regular em comparação com os outros, correspondendo à espessura da cola. Encha o espaço do chão ou a parte de trás do azulejo com cimento de cola. Use uma espátula para colar com dentes em relação à espessura de colagem desejada. Coloque o azulejo no seu local e coloque calços nas juntas para centrar melhor. Pressione com um batente e um maço para alinhar a superfície com a dos azulejos vizinhos. Coloque betume para juntas e passe a espátula na diagonal. Em relação às linhas de junção para evitar ter de as aumentar, retire as sobras do produto com uma esponja úmida, molhada com frequência e em seguida alise a junta. Espere pelo menos uma hora. Linde a área dos azulejos esfregando com um pano. Uma reparação totalmente invisível, que permita ao revestimento voltar a ter a sua impermeabilidade.